Portanto, alguém cuja ocupação, para Upada diz, não tem relação com Krishna, de certo vive aflito e sem achar paz. Por mais que ele simule uma vida pacífica e com progresso espiritual. Tem muito religioso aí, muito cara que acha que é guru, ou que é Deus, ou que é um instrutor, ou porque o cara conhece várias religiões e ele acha que já pode, assim. Então, o Prabhupada fala, isso é palhaçada. O cara está assim, né? O melzinho dessas pessoas são as escrituras, né? Ao morrer, você vai lá vendo as escrituras? É a mesma maia, é a mesma coisa. Lá por dentro, ele está totalmente desequilibrado, instável, a mente dele está totalmente instável. Então, o Prabhupada está falando, se a sua relação não tem ocupação com Krishna, você vai viver aflito. Porque maia é isso, maia existe para nos deixar aflitos, ela é muito legal. Porque se você não tivesse aflito, você não ia pensar em Deus. Você ia viver assim, total maia, né? A ilusão, mas Krishna fala, não, a minha maia... No caminho das índias, maia era a atriz mais bonita. É. É, é verdade. Exatamente. A mais atrativa é a maia. E o nome dela é Juliana Paz. Já que ele está falando de paz, né? Só que essa Juliana Paz não vai dar paz. Mas temos que convir que em nível de corpo e material, ela é muito bonita, né? Então, por mais que uma pessoa que tenha todo esse conhecimento, esse desfrute material, simule uma vida pacífica, né? O cara está morrendo de rir sempre. Isso por causa do ego dele, porque quem tem muito acha que é superior. Aí o cara parece que está em paz e com o progresso espiritual, porque sabe algumas coisas. Então, essa pessoa é um simulador, né? E Jesus falava, são os hipócritas, né? Aqueles que criam uma imagem, mas por dentro mesmo eles... Deus para eles é um brinquedo, é uma coisa que ele tenta dar uma satisfação para a sociedade. Eu sou o Hare Krishna, eu sou cristão, eu sou budista. Assim, você tenta dar uma satisfação porque as pessoas cobram, né? Ou eu sou ateu, né? Hoje em dia ser ateu está sendo até mais importante, né? É, porque ser ateu, pô... Bom, a consciência de Krishna é uma condição pacífica que se manifesta espontaneamente e que só pode ser alcançada em relação a Krishna, com Krishna. Então, a consciência de Krishna é isso, é uma condição pacífica. É a paz que você está buscando que vai te trazer uma felicidade, que vai te dar motivação, prazer de seguir nessa prática espiritual, principalmente do canto do santo nome, na associação com pessoas legais, né? Pássaros da mesma imagem. E você passa essa vida aqui no oásis. Todo mundo vendo, pô, mas a pessoa é anormal, ela está muito feliz, não fala de problema, só fica falando de Krishna, cantando Hare Krishna. Mas essa pessoa é louca, né? E você está na sua... Não precisa vir nenhum pastor na sua casa, não precisa vir ninguém pra te convencer de outra coisa, que você está ficando louca. Então, o Devanto, realmente, ele vive de fazer uma lavagem cerebral. Você tem que fazer uma lavagem, descontaminar, tirar toda a negatividade e aceitar tudo que tem a ver com amor a Deus, respeitando todas as religiões, aceitando tudo aquilo que está trabalhando o amor a Deus dentro dos seus devidos níveis. Sendo que a consciência de Krishna, ela tem uma característica especial, onde Deus, ele se revela. Ele mostra, eu sou assim, eu tenho duas mãos, eu tenho uma flautinha, eu sou um vaquerinho, um lugar tal, eu tenho uma pena de pavão na cabeça, eu sou, o meu nome é Shema Shundra, é Krishna. Assim, ele se revela. Mas você, no começo, é claro que você não vai entender isso. Mas depois, se associando com Krishna no seu coração, quando você para de lutar com a existência material, se rende a Deus, e você vai começar a sentir uma paz, e essa paz, Krishna vai manifestar uma felicidade, uma motivação, uma fé maior, na qual você se associa com os devosos, começa a praticar a vida espiritual, e daí você fica mais firme, depois você começa a ficar mais apegado a Deus, depois você começa a desenvolver amor mesmo. E esse amor, ele vai até o estágio que se chama prema, que é o amor puro por Deus. Aí você está perfeito. Aí Krishna fala, tudo bem, passou pelo estágio do planeta, do mundo material, dá tchau, vamos embora, vamos voltar, porque você agora já está comigo. E o devoto puro, ele já está com Krishna, mesmo aqui no mundo material, não tem diferença. Quando você está com Krishna, não é questão de estar no mundo material, ou estar no mundo espiritual. Você simplesmente está com Krishna. Quando você está cantando Hare Krishna, no modo puro, em amor, em amor transcendental, você já está em Vrindavana. Você já está. Isso é absoluto. A alma, agora a alma, a alma já está em Vrindavana. Ela só tem que sair do poço, desse poço escuro, e dar a mão para Deus, que Ele está lá com a mão esticada assim, a várias e várias encarnações. Centilhões de encarnações. Então, eu vou terminar por aqui. Vou ler de novo o verso, só para... Quem não está vinculado ao Supremo, em consciência de Krishna, não pode ter inteligência transcendental, nem mente estável, sem as quais não há possibilidade de paz. E como pode haver alguma felicidade sem paz? Então, Jaya, Sra. Prabhupada, Jaya. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, algum compartilhamento, por favor, fiquem à vontade. Quero apraçada. Quero apraçada. A única pergunta que você faz aqui, assim, quando se sai apraçada? Os devotos de Vitória são evoluídos. É porque é devoto puro, não tem pergunta, né? Se você não é um instante, queremos comer para a sala. Tá bom. Bom, 61 minutos. É hora de...